Você sabe o que é Refis? A nossa equipe esteve em braço do Trombudo e conversou com a secretária de administração e finanças da cidade que explica melhor e esclarece as formas de pagamento. Aqui em braço do Trombudo já chegou a hora de regularizar os tributos que estão em atraso desde o ano passado através do Refis, Programa de Recuperação Fiscal, que pode ser pago em cota única ou parcelado até o final deste ano. O Refis é um programa de recuperação fiscal, onde os munícipes que têm débitos na prefeitura podem vir e agilizar o seu crédito novamente. Esses débitos são horas de trator, IPTU, Alvará. Esses débitos que os munícipes têm, eles são dívidas que são até 2020. Nada do que se deve este ano que eles tenham que pagar. Não, esse débito é até 2020, dia 31 de dezembro de 2020. Ele foi feito até dia 30 de agosto, as pessoas podem se dirigir à tesouraria do município para estar fazendo o parcelamento ou então o pagamento em cota única. Então até dia 30 de agosto eles podem estar quitando esses débitos e dentro do exercício até dia 31 de dezembro de 2021. Já quem optar pelo parcelamento é possível ainda receber alguns descontos. E eu queria colocar também que nós temos o parcelamento. Não quer dizer que a pessoa não vai pagar na íntegra a sua dívida. E sim, ela vai estar parcelando ou pagando em cota única. Mas é somente a diminuição do juro e das multas. Esse juro, se fizer em cota única, ele vai estar diminuindo 95% do seu débito. Se parcelar em três vezes, vai ter 60% de desconto. E se parcelar até dia 31 de dezembro, ele vai ter 30% de desconto. Para regularizar os débitos com a prefeitura, as pessoas devem ir até o setor de tesouraria das 8 horas da manhã até o meio-dia e das 13 até as 17 horas. Isto no horário normal de atendimento da prefeitura. E eles podem se dirigir à tesouraria com a Michele e fazer o seu acerto. Eu gostaria de deixar um comunicado também às pessoas do município que o lançamento do IPTU, então, é no dia 20 agora. E as pessoas podem estar retirando no site da prefeitura também, retirando o boleto e fazendo seus pagamentos normais.